Eu me lembro quando Deus falou no altar, o pastor Norival deve lembrar, quando Deus mandou eu falar pra ele, tu vai passar pelo vale. Eu lembro. Deus vai te provar, mas pra te dar uma porção barata. E quando passamos por esses vales, não é pra morte. Pode ter falência de órgão que tiver, mas o projeto de Deus não falha. Ele tem o poder de restaurar qualquer órgão. E eu tenho uma palavra, Deus vai levantar com muito poder. Glória a Deus. E você vai se estender dos braços. Amém. Deus, ele é tão lindo, mesmo na hora que ele te amassa, tem que passar pela prensa. Ele renova a graça. Ele restaura, ele fortalece, ele nos dá uma nova visão. Um novo amor. Tudo muda depois que a gente amadurece espiritualmente e a gente vê o valor que tem uma alma. É difícil explicar. Porque muitos julgam aparência. Eu nunca olhei aparência em ninguém. Eu sempre olhei além da aparência. Lá tem uma alma. Essa alma tem que ser ganha. Olhar aparência é uma coisa. Mas amar uma mal é outra. Sempre fala a maior santificação. Ela tem que estar lá dentro. A pureza da alma, do coração, o amor, ele transforma. Há muitos que eu julgo aparência, olho aparência. Mas por dentro é um sepulcro. A pessoa morta espiritualmente. O coração carregado de ódio, de tristeza, de sentimento. Isso não é de Deus.